Alô amigo, alô amiga, nesse fim de semana a notícia que veio de São Paulo me transportou imediatamente para o Rio, Paraisópolis, nove mortos, pisoteados, dezenas de feridos e uma perseguição que sabe-se lá como é que aconteceu direito, há informações contraditórias de quem estava lá na hora, da polícia, enfim, deve-se apurar do que aconteceu. A polícia afirma que não atirou, os moradores dizem que houve tiroteio, a história é que bandidos fugindo da polícia entraram num baile funk para se esconder no meio da multidão e essa multidão apavorada com tiroteio tentou sair do baile, cinco mil pessoas ao mesmo tempo e claro, deu no que deu, nove mortos pisoteados imediatamente e vinte feridos. Na mesma hora eu pensei em todos os bailes funk do Rio de Janeiro, que são baizinhos e que correm exatamente o mesmo risco. São feitos em comunidades, reúnem milhares de pessoas, misturam bandidos com mocinhos, podem ser esconderijo de tudo e são, mas de bandidos que fogem de perseguição a primeira vez e que seja única em São Paulo e não tenhamos repetição no Rio. Que sirva de lição para caso aconteça uma imitação carioca por bandidos esconderem no meio da multidão do funk num baile, a polícia vire as costas e bate em retirada. Ou cerque a periferia e espere esses bandidos saírem. E na direção deles, jamais, jamais vai dar em mortes, como a gente viu aí. E tá falando.